Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês E galera, como eu falei sempre, como eu falo, porque eu tenho que avisar né, que não sabe Quem não está recebendo notificação, se inscreve no canal, se inscreve de novo, deixa o like e comenta, entendeu? Mas o principal é deixar o like, que daí o Youtube entende que você está gostando dos meus vídeos E vai deixar você recomendado no meu vídeo, então beleza galera, espero que vocês gostem, valeu Ah, e se vocês querem mais dessa série, compartilha pros amigos também Beleza? Valeu, falows e fui! Fala rapazada, beleza? O Alph aqui Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevinho Fala galera do Youtube, eu também, eu também E bom galerinha, a gente está pra começar uma nova super série de Pokémon Yeeey Pokémon, Pokémon O que vocês começaram aí? Começaram com qual Pokémon? Olha só, o meu é o Tors Olha, olha Nossa, olha ele que bonitinho, mano, eu gosto muito do Tors Vamos ver Que bonito, ele é de prata, olha Deixa eu ver Ah, ele tem o Líter Eu vou botar nele É igualzinho, dá uma montaria mesmo pro enxerazinho, não dá? Dá mesmo, olha lá Mas bom, galerinha, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar Tá vendo aqui esses Pokémons, galerinha? Uhum Uhum Bom, cada um vai escolher dois Dois Dois? Bom, tchau Combina contigo, Pikachu Belezinha, eu vou escutar depois o meu, belezinha? E aí galerinha, a partir do quinto episódio, mais ou menos A gente vai começar a se desafiar valendo nas nossas vidas Então se eu derrotar, por exemplo, o Trevor duas vezes Ele tá eliminado É, é verdade Aí a gente vê certinho se depois de um tempinho volta, né Trevinha? A gente combina certinho depois É, você, acho que se é legal as pessoas no comentário É, decidir uma penalidade quem perder, entendeu? Sabe? Ah, isso é legal também, pode ser, viu? É, comenta aqui embaixo Então, beleza Então vamos separar aqui E eu vou vencer você, você sabe, né? Não, eu vou Ah, não, peraí A gente tem que mostrar nossas coisas que a gente ganha aqui, ó No começo, vamos lá Ó, 10 bolinhas e um pão Um pão E, ô, Fih Me diz uma coisa Você sabe que estátua é essa aqui no meio? É um desafio, sabe de quem, né? Eu sei Você sabe, Xará? Ah, eu não lembro direito, não Galerinha, essa estátua é nada mais E do Arceus É o Arceus, Xará, o deus dos pokémons E você sabe que eu vou ter o Arceus, né? Não, eu vou ter o Arceus Então vamos separar, galerinha E quem vença o melhor, viu? Fala pra vocês Tchau, falow Tchau Beleza, vamos continuar aqui Agora a nossa jornada Vamos escolher um lugar que a gente possa ficar Beleza Vamos já pegar essas coisas aqui Que muita gente Ah, aqui, ó Muita gente dizia que era bom eu pegar essas coisas no começo Ah, ok Isso aqui também Isso aqui, isso aqui Pega Pega isso aqui Aqui? Assim? Ou tem que usar uma machadinha? Não sei Ah, hehehe Não consigo pegar Ok Vamos achar um lugar aqui pra gente ficar Uh, tá ficando de noite, hein? Tá ficando de noite Ah, não Me Cadê? 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 Cadê o célebi? Cadê? Cadê o célebi? Cadê? Se liga Deixa eu colocar o somzinho mais alto Pra vocês ouvirem os pokémons Aqui Vamos ver Assim a gente vê se o célebi tá perto Um célebi 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 Célebi? Cadê o célebizinho? Hum Não tem nenhum célebi por aqui Que pena Que dó Nossa, mas seria muito legal A gente ia pegar um pokémon legalzinho De começo Mas vamos achar onde a gente pode morar Primeiro Achou o célebi? Será que ele achou o célebi? Ih, o xarazinho saiu Ih, cadê o xará? Cadê o xará? Achou o célebi? Será que ele achou? Vamos ver se ele achou Ele achou, será? Hum Eu não sei, hein? Só vai saber Quem está Lá no vídeo do Wolf Ai, meu Deus do céu Isso aqui é como se fosse uma árvore Apricorne? Não, né? É? É uma apricorne! Que legal! Eles atualizaram os apricorne Ah, agora entendi Agora saquei Todas as Deixa eu aumentar o bright aqui Senão É impossível Eu, eu, eu tô Eu tô Beleza, eu tô de boa Tá Vamos indo pra frente Que lugar a gente pode morar aqui? Hum Aqui não Aqui é um lagozinho muito ruim Tá, a gente tem Sabe uma coisa boa? A gente não pode se perder daquela luz lá Porque caso a gente perca os Pokémon A gente pode ir lá curar os Pokémon Aqui, ó Esse bichinho aqui é legal Mas Será que eu pego ele? Vamos fazer o seguinte Vamos tentar batalhar com o meu Pokémon contra ele? Vai que eu consigo dar um daninho dele, ó Ele é inseto E com certeza inseto é contra fogo, né? Então Aí, ó Chegou bastante É super efetivo Mas ele também tirou um daninho meu Vamos tentar pegar ele de primeiro já? Vamos ver Vamos ver Vamos ver É bom Pegar os dois Pokémon no spawn Ah, eu peguei Eu peguei O meu é o Miau E o Charizard Aqui Pronto Comendo pãozinho Comendo pãozinho Comendo pãozinho Isso aqui a gente vai guardar lá em casa, gente Como se fosse uma insíguia nossa Ok Vamos indo pra cá Vamos ver Esse aqui tem lugar legalzinho Uma caverninha já é bom Mas ela tá toda lagada Esse aqui Deixa eu ver se a gente já consegue ver ainda lá Mas seria bom ficar perto, hein? Pra não demorar tanto Pra curar os Pokémons Vamos mais pertinho Vamos mais pertinho Eu vou ser mais Mais perto Porque Se eu for muito pra longe Eu não vou conseguir enxergar Onde está aquele lugar lá Eu não vou poder guardar tão rápido Meus Pokémons Olha, legal Esse Pokémonzinho aqui Vamos ver se eu consigo pegar Vai ser uma boa Já tem um Pokémon desse comigo Vem aqui Oh, oh, rapidinho Vem aqui commiguinho Nossa, o chorazinho Nossa, o chorazinho Não tá conseguindo, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu pego Ah, não peguei Deixa eu não vou gastar Minhas Pokébolas com isso aí Pode ser ruim Vocês devem até estar falando Ah, esse trefo aí Deve estar Deve estar Gastando Pokémon lendário Eu não sei Vai que eu tô, né? Vocês comentam aqui embaixo Se eu tô Vai que eu passei Por um Pokémon lendário Eu não sei Eu não sei muito bem Vocês têm que me ensinar também Tá, tá ali perto o spawn Eu vou Vou fazer aqui mesmo Vamos quebrar madeira aqui Vamos lá Madeirinha Vamos quebrar uma madeirinha Ó, escordo Eu escutei o escordo Pera Oxi Tá bugado o bagulho Olha Tá, vamos colocando pra cima Chará Só cai, mano Tá, ok Vamos colocar aqui Quebrar esse aqui também Hum Aqui Isso aqui já dá pra fazer Umas ferramentinhas já Ok Beleza Já vamos poder fazer Uma pá Pra gente pegar Ah, por que que eu coloquei Eu coloquei só Um bloco de madeira ali Meu Deus Tá, gente Eu vou fazer todas as ferramentinhas Rapidão E já volto E já-viu E já-viu Parece Ezt E pushed A E E E aí galera, construí minha casita Minha casitita aqui, beleza Já estamos aqui Então a gente vai fazer o seguinte Vamos plantar já isso aqui, isso aqui é importante Isso aqui já é importante pra gente fazer já as Ultra Ball Então o que a gente vai fazer Vamos tentar, ó Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 4 Poké Balls sobrando Vamos ver qual Pokémon a gente acha por aí Mas antes vou curar meu Pokémon ali Já que é pertinho, né Pertinho do Fist, é o Fist do HG Muito parece que é tipo Fist do HG Isso aqui dá pra quebrar? Nossa Sai nada isso aqui, que estranho Sério, se vocês tiverem alguma função Pra aquela pedra ali, vocês me falam Vamos ver se tem alguém aqui, não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui, vamos curar Pokémon Então, vamos lá, vamos curando Ih, não tá curando por quê? Tá lagado, tá lagado Ih, lagou, lagou Lagou, eu tô lagado Aí, agora foi Beleza Eita Caraca, lagou Geralto, viu? Aí, voltou Ai, meu Deus do céu Caraca, eu curei em duas máquinas ao mesmo tempo Ih, agora... Não, não posso me perder da minha casa agora Tá, beleza Eu tenho que lembrar Olha, vamos fazer um caminhozinho aqui rapidão Pra gente lembrar onde é que é o lugar Aqui, ó Ok Vamos lá Por aqui, por aqui Ok Beleza Aqui, ó Ok Ok, ok Beleza, ok Vamos em, Neto Ok, beleza Ok, ok Agora sim Agora a gente vai poder fazer as coisas Tá Vamos achar um Pokémon legal Pra gente Ver Vamos ver O que que é isso aqui Vamos ver Hum É um Pan É Eu acho que já sei qual que é Esse aqui, o Panchan Eu acho que fica um Pokémon muito grandão depois É tipo um Um tanque Então a gente meio que não vai enfrentar ele aqui agora Ih, ele vai me bater Ai, droga Aqui, beleza Vamos tentar capturar assim mesmo ele Tenta, vamos ver Tá Aí Nossa, capturei Nossa, isso vai ser muito bom Isso vai ser muito bom Beleza O Panchan já vai ajudar a gente demais Ó Por exemplo assim Ó, vamos ver esse nível aqui Nível 16 A gente vai jogar o meu Torch aqui ali E a gente vai mudar pro Panchan Beleza O Panchan vai ajudar a gente A upar de nível Mas ele tá dormindo Ah, não Ele é um desses Pokémon assim Nossa senhora Quando ele acorda Ele não acorda mais Ai, por causa que é um Pokémon psíquico É isso? Ah Mas ele dormiu de novo Ele dormiu de novo Ai, meu Deus do céu Ou é por causa que é um Pokémon psíquico Eu não sei Olha, deu-lhe Deu-lhe o golpe Deu o golpe Aí, ganhei Ganhei, ó Deixa eu ver o que que é Chilling Berry Chilling Berry Aqui Legal, ok Ok Peguei uma Chilling Berry Vocês tudo me dizem nos comentários Aqui Pra o que que serve Quem sabe eu faço de novo As plaquinhas dos inscritos Se vocês gostarem muito dessa série Deixar o like E compartilhar pro máximo de amigos Que vocês puder Eu vou continuar essa série Sério Tipo Tá travando muito Espera o Wolf Terminar Deu o passe E continua Tá Esse aqui não dá Esse aqui Nossa, mas vamos tentar Vai que, né Vai que, né Nossa, não deu Não deu Nossa, não deu Nossa, senhora Ok, beleza 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 Ah, mano Não, mano Não vou tentar o último com ele Não vou tentar o último com ele Porque ele é horrível Eu sei Ou não Que ele drena a vida Me diz aqui nos comentários Se eu fui muito burro Caraca Esse aqui é mó Mó pequenininho, mano Vou tentar com esse aqui Pera Olha o tamanho Dessa miniatura aqui De Pokémon Tá, vamos lá Pantheon Vamos ver se ele dorme mesmo Tá ligado Ah, não Acho que era por causa Que era um Pokémon psíquico Nossa, ele não Não conseguiu atacar ele Ah, não Consegui sim Ah, ele é um Pokémon psíquico Por isso que eu não tava Consegui atacar Mas que leve Será que ele evoluiu Esse Pokémonzinho aqui Aqui E Ban Aí Olha, olha Ha, ha, ha O Torte que já vai evoluir Olha, mineiro novo Mineiro novo Eu quero He, he, he Que que é isso aqui Thunderstorm Oh Oh Dá pra fazer a pedra do Thunder Agora Assim Eu não sabia Que legal Esse aqui eu não posso vencer não Acho Mas vou tentar pegar Vai que eu pego Aí, aí, aí Pera Deixa eu tentar pegar Aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah, não foi Deixa quieto Mas vocês viram que a Pokébola Não tá mais girando Acho que eles tiraram esse movimento Da Pokébola girando Ah, que droga Tá Esse Castor aqui Vamos fazer o seguinte Vamos tentar Vai que, né Vai que Não, mas o meu carinha Tá com metade da vida Não, eu vou recuperar Aqui a vida rapidão Pera aí Caraca Temos um Guaraná aqui He, he Tá, galera Vamos fazer a última lotinha Pra finalizar E não esquece Se você quer mesmo essa série Não esquece de mandar Pra os seus amigos Que começou essa série de Pokémon Muito maneira É muito legal Então Não esquece De deixar o seu joinha Se você não tá recebendo Notificação do meu vídeo Se inscreve de novo No meu canal Tipo Desescreve Se inscreve de novo E comenta Porque comentário Isso vai ajudar demais Entendeu Então vamos lá Vamos ver aqui Olha Olha que eu achei Aplicorne preta Isso aqui serve pra quebrar? Ah, não dá pra quebrar Nossa Mas vou plantar Lá em casa Vou plantar Lá em casa Mas mano Sério Olha só Que bonitinho Sério Olha que bonitinho Pera Cadê 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 Olha que coisa Bonitinha Ele tem um Tem uma plantinha Na boca Eu não sei o que é Mais calar E o charazinho Esse Pokémon aí Tá Vamos voltar pra casa Gente E Bom galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se não é inscrito Como eu falei E se você quer Continuação Não esquece Deixar o like Também De novo E olha só Esse bandinha Bonitinho Dá tchau Bandinha Dê tchau Dê tchau E tchau Babu Gente Beleza Comenta aqui Falou Fui